Quer aprender mais sobre a D810 e também sobre fotografia? Veja o meu curso da Nikon D810. Com mais de seis horas de duração, você terá acesso a todas as lições organizadas em sequência, todos os materiais extras e recursos que facilitam o estudo e a aprendizagem. Vou deixar o link desse e dos meus outros cursos na descrição do vídeo. ISO Use o botão do ISO juntamente com o controle traseiro para escolher as opções do ISO. ISO regula a sensibilidade do sensor com relação à luz. Quanto maior o ISO, maior será a sensibilidade da câmera em relação à luz e haverá maior perda de qualidade. Essa câmera tem a opção de ISO 64, o que não é muito comum em câmeras dessa categoria. ISO 64 é a opção para melhor qualidade da foto, visto que esse é o primeiro ISO nativo da câmera. Você poderá aumentar esse número até a sua outra opção nativa de 12.800. Ao usar o ISO entre 64 e 12.800, você obterá a melhor qualidade possível, sendo que o ISO 12.800 possui uma qualidade inferior comparada ao ISO 64. Você poderá usar as outras opções de ISO fora da abrangência de 64 a 12.800. Contudo, a qualidade da foto irá se deteriorar consideravelmente, visto que essas não são opções nativas da câmera. Quando o ISO não for nativo da câmera, o processamento acontecerá através de software, que calculará a sensibilidade fora do alcance dela. Como a câmera consegue ir até 12.800, por exemplo, o software irá calcular como seria a sensibilidade H1 de 25.600 ou de 51.200 em H2. Você poderá ainda escolher uma qualidade que não é nativa do ISO em LO32. A única desvantagem em se usar o ISO 32 será uma perda significativa do High Dynamic Range, ou seja, haverá perdas de detalhes em áreas mais claras ou escuras da foto. Por isso, use ISO 32 somente quando não houver outra alternativa. O mesmo se dá com as outras opções de ISO que não são nativas. Elas devem ser usadas somente quando não houver outra alternativa. A qualidade da foto com ISO alto é relativa à quantidade de luz. Quando houver luz o suficiente para o ISO escolhido, a foto não irá perder tanto a qualidade. Mas você poderá usar ISO entre 64 até 800 e obter fotos perfeitas. Ao usar ISO a partir de 1600 até 6400, você perceberá granulação. Mas nada que atrapalhe, principalmente se for foto para impressão. ISO 12800 é ainda aceitável. Contudo, a partir de 25600, você terá uma foto muito granulada e talvez não poderá usá-la profissionalmente. É claro que essa questão é relativa. Se você for uma pessoa muito exigente com a qualidade de suas fotos, vai querer usar ISO entre 64 até 3200 ou 6400. Você deverá testar a sua câmera para decidir qual será o seu limite aceitável de ISO. Se você pressionar o botão ISO e rodar o controle frontal, você poderá escolher entre o ISO automático ou o manual. Se você quiser deixar a câmera escolher o ISO para você, use esses controles. Se você configurou o botão de gravação para alterar o ISO, você irá usar esse botão com menos frequência. EMO 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 ESCALO EMO